Cada detalhe, tão perfeita, tão linda. Eu sou apaixonada por orquídea. Nessa hora não dá pra ver direito, porque já está anoitecendo, o vento batendo, e eu posso imaginar a brisa de Deus. Eu vim a aguar as plantas agora, aqui já tem uma outra que já está com botão pra nascer, uma pequenininha que nós plantamos, e eu posso contemplar a natureza do Senhor. Deus, eu quero colocar, Senhor, diante de Ti, todas essas vidas que estão assistindo agora, essa natureza tão linda, esse vento tão lindo batendo aqui agora. Quero colocar cada vida nas Tuas mãos, inclusive, principalmente a minha, sim. Pai, quero te pedir, Senhor, que a beleza dessa flor, Senhor, venha também embelezar as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa tirar de nós tudo isso que está nos oprimindo, nos deixando tristes, doentes. Pai, eu quero colocar, Senhor, cada vida que está nesse momento é no hospital, enfermo, diante do Senhor, e pedir ao Senhor, Senhor, nos livra, Senhor, de toda a enfermidade. Senhor, Tu criaste a natureza, Tu formaste o homem, e Tu não fizeste o homem pra sofrer. Então, nessa hora, em nome de Jesus, receba a Tua cura, como a beleza dessa flor, que você possa ficar totalmente curado e restaurado. Em nome de Jesus. Amém.